Salve, salve rapaziada do Mixer Estamos aí pra mais uma transmissão Dessa vez vamos nubar Aonde, aonde, aonde? Em Fortnite, então prepare-se Pra ver eu nubando muito Já que é a primeira vez que eu jogo esse game Aonde, aonde, aonde Salve rapaziada Vamos aí jogar o Fortnite Minha primeira vez no game Eu já joguei há muito tempo atrás Principalmente o modo história O áudio tá legal Mas o game mesmo em si Battle Royale dele Confesso que sou Extremamente nub Deixa eu dar uma olhada aqui Já peguei o feedback É down love É nóis mano Vou decidir fazer no Mixer Porque a qualidade de imagem É incrível Feedback Muito legal Eu vou fazer as lives aqui no Mixer E vou transmitir O que aconteceu na live A versão gravada Da live vai pro YouTube Deixa eu só regular aqui E o A barrinha do Mixer Ficou bem na frente do negócio Acho que ali não vai atrapalhar Ae como eu esperava Beleza vamos lá Espero que o áudio esteja legal É down Caramba Vamos lá Vamos jogar esquadrão Esse evento Manopla do infinito Já vamos aproveitar Que é tempo Limitado Vamos jogar isso Y jogar Sem nem os botões Ainda do game Se eu conseguir Ficar entre Entre Sei lá Os 10 Lucro Recorde mundial O é down Graças a Deus Tudo bem Espero que com você também Meu mano E é down Que você anda jogando Ainda Contra pra nós Quem sabe Seja os meus próximos games A jogar também Pô Gostei demais do bate-papo Aqui também É muito rápido Não tem delay Essa bagaça Eu falo aqui Se responde aí Instantâneo Show de bola Como abrir o mapa Aqui Como marca Colocar Marcador Eu vou Sei lá Vou pular Vou lá pro outro lado Vou atravessar tudo Outros games Outros games que eu vou trazer Aqui também Pô For Honor Show de bola Quando eu vi que teve campeonato De For Honor Eu achei incrível Caraca For Honor Mereceu mesmo Campeonato de For Honor Queria ter Pena que Quando sai essas paradas Já Já não tinha mais o game Foda Um EBF1 eu tenho Quero muito jogar Nunca joguei a campanha Mas o multiplayer Sensacional Gosto muito de ir no body sniper Tô com muita vontade De jogar o self-tivis Também Tô com ele aqui Mas tô com medo De começar Que esses jogos De estilo online Sabe como é que é Começa E sabe Deus Quando você vai parar Vou rir aqui Estão destruindo Coisa pra ali Já Altanos Desceu Tá no mapa Só não sei aonde Tá nessa direção Falou alguma coisa Na minha orelha Que me assustou Ué Dan Então Nos vemos lá Nunca joguei o game Espero Que a galera Ainda esteja jogando Eu vou ser bem sério Fortnite Não é minha praia Não é o estilo de jogo Que eu curto Eu gosto de Battle Royale Mas Esse estilo de construção Não Não é muito Minha praia Mas Como a galera Tá falando tão bem Do game Que tem que dar uma chance Eu vou ter muita dificuldade Em construir as coisas Jogo de terror O Thanos falando no ouvido De uma arma Diz aí Edão Se eu chegar agora Por exemplo No No Sea of Thieves Será que eu Vou ter dificuldade Ou a galera já tá Tipo Muito Muito É eu mesmo Tá muito Pada Muita diferença Ou Pra iniciante Tá tranquilo ainda Se não Eu deixo pra Começar já Com Com a galera Já Com a party Feita Já Com o aviso Prévio Já Opa Uma arma Beleza O safe é pra lá Vamos na direção Do safe Esse jogo Tá muito bonito Colorido Muita gente Jogando Show de bola Eu fiquei com medo Da galera Já ter zerado O game Parado E Tipo Só restado Vamos dizer Um pouco Poucas pessoas Só os Tipo Os players Já que é Hardcore Vamos dizer assim Porque em Dead Vision Aconteceu isso Ah Então tá pra mim Também Alto Snoob Você já viu Que As séries de gameplay Aqui no Aqui no Mixer Já tem Já até o dizer Todos os títulos Vai ser Snoobando E O nome do game No caso da Fortnite A treta Aqui Tem um baú Tá tendo tiro Aqui Mas Não sei onde Tá o baú Tá aqui Acho Tá brilhando Ali Oh Sniper Não que vai fazer Me salvar Mas pelo menos Alguma coisa Que eu tenho Um pouco De intimidade Não Vai ter mais um Amanhã Então Eu tava Tava Opa Uma Kill Comedita Isso Pra baixo Aqui É pra cima B Constrói Legal Eu tô Nubando Aqui no Meio Né Vacilão Tô Aqui no Meio Acho que o Cara é mais Noob Do que Valeu mesmo A galera Iedão Quem mais estiver Assistindo Valeu mesmo Três pessoas Assistindo Não esperava Assim De surpresa Valeu mesmo Tamo junto Amanhã Vou fazer Live De Softeeves Beleza Dá pra deixar Vamos dizer Pré-programado Pra usar Tal Tal Construção Fechou Pra lá Jogo Muito Bonito Pô Edão O Sea of Tivis Te garanto Que amanhã Eu vou Voltar Voltar Online Essa live Era pra ser De Sea of Tivis Mas eu Tava com Essas dúvidas Eu falei Eu vou fazer Um fortnight Pra mim Ver se eu Me acostumo Se eu Me acostumar Eu faço Amanhã Mas Pô Se tem Gente As informações Foram Muito Úteis Pra mim Decidi Fazer Fazer O Sea of Tivis Aí que tem Um vacilão Aqui Se tivesse Ele me Matava Também Não sei Nem pra onde Eu tô Indo Tentando Só andar Perto Do Safe Aqui Dá Muita Madeira Ai tem O Thanos Eu tinha Até Esquecido Dele 400 Acho que Já tá Bom De madeira Eu não sei Nem construir Ó O Ed Aí Também Tamo Junto Edão E Ed É Nois Então Amanhã Eu sei Que a parte Da tarde Pra noite Eu vou Fazer Sim Se Of Tivis Eu acho Que lá Pelas 5 6 Horas A partir Desse Horário Vou Tá Online No Sea Tá Chegando Ali Ó A fumaça Sei lá Eu gostei Muito Cara Do Fazer Fazer Há Muito Tempo Que eu Eu tinha Feito Live No Mix Era Muito Mas Muito Tempo Atrás Mudou Demais Mudou Muitas Coisas Assim Pra Melhor Ó O maluco Ali É Que ele Me Viu Não Tira Ah Mano Matei Cara Eu pensei Que ele ia Matar Porque Demora Pra Carregar Tem Que Tirar A Mira Pra Poder Carregar Não Pegar Nada Não Não Sei Qual Arma É Melhor Pra Ser Sincero Pegar Isso Aqui Pode Ser Interessante Espingarda Ué Vejo Já Vi Umas Lives De Algumas Pessoas Umas Lives De Umas Pessoas Jogando Com Qual Que é Agacha Aqui Jogando De Doze Então Acho Que A Doze É Uma Das Melhores Armas A Maioria Eu Vejo Tá Jogando De Doze Tá Com Meu Rifle Mesmo Beleza Então Eu Fiz Né Que Eu Tava Falando Eu Fiz Só Que Não Era Assim Tão Bom Não Tô Gostando Da Qualidade Já Era Boa Qualidade De Imagem E Tal Mas Era Muito Ruim Assim Vamos Ver Os Menus E Tal Não Era Tão Interativo Vamos Ver Assim Foi Lá Da Frente Ah Não Tiro De Lá Ah Deve Ser Lá Ó O Cara Tá Ali Certeza Não Agora Tô Tô Fazendo Ali Ali Ó Eu tô Fazendo Aqui a Transmissão E tá De Boa É o Thanos Eu Acho Eu Esqueço Que Tem O Thanos Isso Que É Ruim Eu Tenho Que Tirar A Mira Pra Carregar Pô Agora Eu Tô Aqui Tentando Falar Não Consigo Eu Tô Aqui De Boa Fazendo A Live Pelo Mixer Não Tá Pesando Nada No Console Já Tá Aqui Mesmo Tem Tem Treta Ali Em Cima Ó Lá Em Cima A Treta Ai Ai Eu Não Sei Construir Tô Construindo Sem Noção Do Que Eu Tô Fazendo Eu Não Sei Construir A Matei Ainda Vai Magic Kit Eu Não Sei Construir Mas Eu Vou Pegar Esse Kit Médico Aqui Acho Que Esse Aqui É A Mesma Arma Eu Tô Tentando Concluir Eu Tô Fazendo Aqui De Boa Olha Ali Oh Quantos tem? Três Eu falei que ficar entre os últimos Eu ia ficar feliz Quase matei o Thanos Matei o Thanos Ou foi o cara Sei lá Mas morreu Ai Morri pro Thanos No final Cara Ah Mano Eu matei o Thanos Mas ele que pegou Eu devia ter corrido Pra tentar pegar o poder De Thanos Do cara Que morreu Mas caraco Primeira partida Ficar em segundo Matando três Top Retornar ao lobby Show de bola Pô é não Foi bem Eu não sei agora Se eu Mas tu viu que eu não consegui Construir nada Construir Não foi o forte Aí eu não sei Se tem muito Noob Jogando E eu cair Com esses Cara Ou se Ou se Eu consegui Bem realmente Mas viu que Eu não tenho intimidade Nenhuma Construi aquela rampa Por construir Tipo Tentando me defender Eu acho Eu acho Sinceramente Que Eu sou tão Noob Tão noob Nesse jogo Que meus Meus movimentos São Sem noção Tão fora do padrão Que eles estão Acostumados a ver Eu acabei Tipo Indo bem Surpreendendo os caras Que eles não sabiam O que eu ia fazer Tipo Que eu estou acostumado Os caras A construir E tal E eu não fiz Nada disso Vou jogar Esquadrão Para ver Deixa eu fazer Uma coisa Aqui Onde que é a Configuração É ali Eu acho Não Aqui É aqui Tentar desabilitar O meu Microfone Para 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 Ali Acabei Mexendo A sensibilidade Mas beleza Isso aqui É para quem Está bom Ali Áudio Desligado Desligado Não Eu vou deixar Ligado E vou abrir Um grupo Aqui Para me escutar Os caras Podem me ensinar Aqui Então tem isso Deixa eu abrir Um grupo Mas é isso mesmo Estou transmitindo Pelo Não preciso ligar Computador Nada Nenhuma gambiarra Ficar tudo Perfeito Rodando Rodando tudo Liso Imagem Qualidade de áudio Tudo legal Ainda Ver os comentários Instantâneos Esse é muito Top Mesmo Iniciar um grupo É Cadê onde Aqui é mesmo Controle Grupo Apenas Convite Beleza Ó Ó Ó Tô Level 3 Vai Ó Ficar entre os 12 melhores esquadrões 12 vezes é o desafio de hoje Então vamos lá fazer Assim Pelo menos Acho que nessa configuração Eu vou escutar os caras Né Mas eles não vão me escutar Acho que vai ficar assim Pô Pô É É É A versão X Tem melhorias em transmissão Essas paradas Deve transmitir em 4K Esse bagulho Deve ser daora pro caramba Tem Tem Edão Tem porque eu tô vendo os comentários Pelo mixer do celular Tem dois aplicativos Mixer Tem o mixer normal Que é pra Que é pra Vamos dizer assim Pra gente assistir Né E tem o mixer Tem o mixer Criative Se eu não me engano É esse o nome Que é pra você fazer Transmissão de jogos Celular Você transmite Essa gameplay De jogos Celular Pra Direto pro Pelo mixer É muito top É que meu celular Eu tentei fazer isso Jogando O PUBG Mobile Lá O PUBG Só que O PUBG Fica muito lento Fica travando Pesa um pouquinho O aplicativo Mas É daora Essa função Show de bola E o mixer comum O aplicativo É onde que eu tô vendo Os comentários E tal A gente consegue Ver e tudo Só que o meu Eu sei porque O meu travou A bosta É da hora Se você Tem Os remotos Sei lá Vai me ajudar Em alguma coisa Preciso de arma Conhecer os mapas também é uma miséria Não sei nem pra que eu tô pegando madeira Ou se eu não vou usar, mas Tá tranquilo Vou ter que aprender, né Essa é uma véia Melhor do que não ter Pera aí Ah, agora sim Não sei porque tinha Um celular aqui A imagem tava parada Agora já foi Só minimizar e abrir de novo Uma seguida nos caras pra não ficar tão atrás Cortou Deixa eu ver o áudio como tá Deixa ele carregar Fechei Tem que abrir de novo Demora um pouquinho pra abrir pelo celular Mas beleza Uma coisa legal também Que eu tava vendo Tá até falando com o Nougat Que joga a The Division também É legal Dá pra fazer Co-Stream Cara, isso que é legal Eu nunca assisti uma Mas Sei que dá pra fazer A função também De 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 tá vendo Tipo Duas visões Você consegue ver Uma visão de Dois players No mesmo No mesmo Na mesma live É muito legal isso Interessantíssimo Nossa, eu não sei nem Pra onde tem que ir Deixa eu ver aqui Ué Deixa eu ver aqui Como tá Sai som Ae Tem mais som Ae Tem zoeira Ta tão bom Quanto o do PC O áudio Ae Tem zoeira Ta tão bom Quanto o do PC O áudio Show Fica 5 vezes entre os 12 Ficar 5 vezes entre os 12 Eu acho que não é difícil Cada equipe tem 4 Vai dar Vamos dizer que cada tinha 5 São 10 equipes Nossa Entre os 12 Acho que se morreu uma equipe já era Você já conclui o bagulho Muito fácil Vamos lootear aqui Eu estou sem nada Tipo o mendigo Do fortnite Mendigo né Sem loot Sem bosta nenhum Os caras devem estar com o ódio Esse noob aqui mano Opa Sniper é Deu o brinquedo pro cara certo Não sei se pro cara certo Mas pelo menos uma arma que eu gosto Granada Dá uma arrumada aqui Não Show de bola Show de bola Opa Munição sempre bom Show de bola Pelo céu Pelo céu é bom que dá pra tu Dá pra além de tu jogar Teu game Tá ali de olho Numa live e tal É de sniper que é Que eu gosto Ah com certeza A não ser que você tenha Aquele Nem sei se Como é o nome Tem um Tem tipo Um Vamos dizer um acessório Que é tecladinho Eu nunca vi Ninguém usar Pra ser sincero Mas existe Show de bola Bem contente Bem contente Mesmo com o mixer Tava com tanto medo De começar a fazer Live no mixer Mas caraco Passou na Passou de cara Passou de cara Muito top O cara Me esperou Que gente Fina Os cara Me convidando Pro grupo Mas Cara Meu inglês Aqui Não é favorável Até entendo O escrito Mas Pronunciar Minha pronuncia Putz É horrível Que isso Uma 12 Só 5 tiras Isso não é bom Não Eu joguei Minha arma Fora Como assim Isso aqui É a Principal Beleza Vai dar um Valeu É pelo Follon Show de bola O jogo Dá bastante Tentar atingir Os 300 Seguidores Que já Dá pra Fazer Contrato Com Com a Microsoft E começar A receber Alguma coisa Pela Live Já ajuda Pra caramba Isso aí Espanta Mesmo E facilita Muito Muitas Coisas Assim Eu tava Com dúvida Alguma coisa Eu perguntava Já vezes Que o chat Respondia No youtube Caraca Eu já Tava em outro Assunto Eu não me ligava Que era a resposta Sobre aquele assunto Demorava um pouquinho Pra entender Mas aqui no mix Era instantâneo Praticamente Nem terminei de falar Já tá no chat E aqui eu tô Eu tô vendo Eu tô vendo Aqui o A live Também Pra ver o retorno Cara Tá muito Instantâneo Tipo O que eu tô vendo É praticamente O que eu tô fazendo Tipo Dois segundos De diferença Um segundo E pouquinho Aqui tem Delay de comando Mas tipo Se for o Vamos usar aquele jogo Walking Dead Da Telltale Lá Que é só filminho Tipo Pra assistir Até que tem umas partes De ação Mas se for só História Mesmo Dava até pra jogar Olhando a tela Do mixer Facilmente Deixa eu deixar Já a escadinha Já meio pronta Eu vejo a galera Aí pegando Umas skins maneiras Esse game Aqui Tomara que não tenha Que seja só Pago Até Confessar Que não vou falar Nomes Cara Eu vi um canal No youtube Tipo No dia que lançou As novas Skins Falando Pô Peguei a skin De level 100 Tipo Caraca O cara O povo Level 100 Em 24 horas E tal Aí o cara Vai lá E não Mostrou ele Comprando Os bagulho Tomara que não Seja só Assim Matei Um Eu posso Não saber Construir Mas se Atirar Matei Mais um Não Matei Um O outro Ator Doe O cara Não Finalizei Sem munição Preciso de munição Ai mano Dei uma Na testa Do cara O cara Caiu Mas não foi O suficiente O cara Ahn Fica o meu incesto ali Pelo que eu entendi Pra fazer a missão Deu certo, 1 de 5 Essa bexiga desse passe de batalha Que é o que os caras apaga Ó o passe de batalha Preciso de 10 estrelinhas Pra liberar o passe de batalha Aí eu começo a pegar as skins Aí eu começo a pegar os bagulho aqui É assim que funciona Pra eu liberar são Eu vou ganhar 5 estrelinhas ali Acho que é isso Bora mano Deixa eu pegar aqui Pera aí Deixa eu cancelar aqui Cancela Cancela Apertando no B não cancela Pareamento cancelado Beleza Deixa eu pegar aqui Já aviso que eu sou noob Deixa eu sair do meu próprio grupo Convites Cadê o convite Aí chegou de novo Oi Oi Tô aqui Bora Já aviso que eu sou noob Não tenho mais não Edão Vendi É só o One mesmo Tô Tô Não joguei hoje ainda É só o Who vai tentar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu preparado já. Pera aí. Deixa eu sair daí. Ah, infeliz. Sai daí. Aí. Vai ser skin aí a mais da hora que tem do... Parece um vampiro, cara. Tchau. 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 Tô fora, quase de skin Ai idão cara, o The Division 2 eu acho que vai ser mais da hora, vai matar uns com certeza Ah, saindo dois, é difícil alguém jogar um Tem nada aqui Oh, tem um maluco aqui na casa Tem um lá em cima Aqui ó, tá tomando suquinho ele Dia da mãe Só o pó também E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tem que aprender a construir direito. Dá uma olhada. Tchau. 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 Deixa eu ver aqui. Opções de... Tchau. 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 O que é isso? Sim. 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 Tem um carinha no campinho de futebol ai. Sim. 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 Bem melhor. Vamos deve ficar trocando. Clicando. Valeu. Cauê. Tem um kit medico aqui. Pega ai. Amo. É melhor do que não ter. Sem arma. Vem mais. Sem arma. Éível. Em port. Esir. Tem. Tira. Carrega! Carrega! Vai cacao! Ah filho, sem bala Tchau, tchau. 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 Tô sendo pra ver uma Sniper dessa vez que é a única coisa que eu sou bom. Combate de curta distância não é meu forte. Ah, mas isso é em qualquer jogo, o Sniper é sempre minha favorita. Tchau. 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 Chegando ai Dei 2 tiros de 12 no rabo dele Deu cara Tá na escada Tá na escada Já foi Dá a volta Vou dar a volta Caraca Ai Eles vêm atrás Vou tentar dar a volta nas costas dele Olá velho filha da mãe Ai Ai caraca filha da mãe Beleza também vou sair aqui também valeu pela jogatina Amanhã tamo ai Tchau 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 Tchau